Como surgiu o nome do seu bairro? Em um ano que não foi documentado nos nossos arquivos, Maria dos Punhos conversava com Jurema. Algo irrelevante que não vai mudar em nada o final da história. O que é que você quer, hein? Mulher babado. Sim. Não sabe o Maria de Zezinha? Sim. Apois não tá com a vizinha? Sim, e daí? Se pegando no meio da cozinha. Coisa feia, Maria. Você preste atenção na vida dos outros. Você não tá olhando pra vida, não. Cheguei lá, Zezinha. Aí, não ouvi voz. Zezinha. Não ouvi voz. Zezinha. Ah, já sei. Aí ela não respondeu, você foi entrando, como sempre. Tem mania de entrar nas casas sem a gente dar permissão. Lá vai aberta a porta. Sim. Eu fui entrando, 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 entrando. É uma casa ou é um galpão? Cheguei na cozinha. E o que foi isso? Um beijo. Chega. Pensei que tava desentupindo um esgoto. Queria que você tivesse visto. E aí, quando eu vi, fizeram o quê? Jurei, mas ficaram meio constrangidos assim, porque eu conheço a marida do homem. Só que eu disse, não, não tem nada não. Não vi nada. Aí, ó, se pegar de novo. Vizinha só queria um pouquinho de cafezinho. Ela pode pegar aí. E... Toma, aí, eu cheguei e vi os dois se amarrar. Ai, meu Deus do céu. Fala, foi isso. O que foi? O que foi isso, Maria? Leve tudo, meu senhor. Leve tudo. Não olhe, não olhe não, Jurei. Maria, pra... Jurei, mas não olhe não. Se ele tiver armadilha, atirei. Cala a boca. Jurei, mas... Vá, tá podre. Tá vencido. Foi bala. Volte. Eu prefiro a bala mesmo. Jurei, mas o que foi isso? Sei lá. Eu acho que foi bala. Cadê seu menino? Não veio de onde? Isso foi bem seu menino. Meu menino não tem arma, não, Jurei. Não, aquelas bombas bestas que soltam no sangue. Que bomba? Vamos ver quem caiu. Quem caiu nisso? Foi bomba. Bomba o que? Você não viu rasgar dedo de moto depois? Não. Vi, não. Você tá ouvindo demais. Devagarzinho. Diz, Jurei, mas vai primeiro. Vamos, Jurei, mas devagar, viu? Senão ele pode estar vindo atirando. Pera, menina. Desse que você é louca. Como é que tá aí, Jurei? Tem carro, tem gente. A Samu chegou? A Samu? Que Samu, né? Seu menino. Diz se você quer seu menino. Olhe. Entre pra dentro. Entre já. Que fofoqueira. É pra você criar vergonha. Jurei, eu vou dar uma lição moral nesse menino. Depois a gente conversa, certo? Tá certo. Vai embora. Ai, fresca. Passa. A gente vai ter uma conversinha agora bem séria, viu? Linho, o que é isso? É... Eu sei. Eu tô querendo saber por que você tá no meio da rua soltando isso. O povo pensa que é barro. E o povo pensa mesmo. Eu e a coitada de Jurema se jogou aqui no chão. Do jeito que uma senhora tá violenta. Bem feita. Linho, isso aqui é o quê? Uma bujão. Uma bujão, Linho? Quem é o responsável que tá ali vendendo essas porcarias? Não posso te dizer assim. Ele não vai mais vender a mim. Ah, pois eu vou procurar saber. Porque eu quero denunciar esse irresponsável. Criança no fórum nem tá pegando em bomba. E ele não vai vender mais não? Você sabe por quê? Porque você não vai mais comprar. Eu tô comando os seus pés, não tenho o braço, tenho oito. Você tem. Mas antes que a bomba faça isso, se você continuar comprando, eu quem vou arrancar seu braço, suas pernas, tudo, viu? Porque isso é um perigo. Ó, brincadeira de menino, é isso aqui, ó. Ó, criança tem que brincar com isso, ó. Ó. Eu comprei isso aqui pra quê? Pai, fala na mesa, assim foi. Isso aqui é bom, brincar com isso. Não, mãe, isso aqui é muito achoso, não tem nem noção de brincar com isso, ó. Tem sim, quer ver? Você aqui não tem criatividade. Ó, levanta. Não. Levanta ali, mãe. Levante. Levanta a camisa. Não, mãe, eu quis sair que eu saia pra jogar no jogo, não é pra jogar nas contas do povo, não. Do povo, né? Não, mas não é isso aí que você tá se ganhando. Não. Linha embora. Então não brincai, eu jogo em você, você joga em mim? Não. Não, comigo, você não vai, né? Agora tá sendo ruim em meio de rua, soltando bomba com os meninos. Isso aqui, eu vou... Não, mas não vai, pronto. Tá castigo. Se ajoelho, se fosse com seus amiguinhos fazendo medo do povo na rua, você queria. Se eu falar com a promotorinha, porque é uma cidade violenta, quando tá a nossa, o povo fica pensando, ninguém sabe mais o que é tiro, o que é traco, o que é bala, o que é... Qualquer merda dessa. Fica aí, só sai quando eu mandar. Tá ouvindo? Você tá me ouvindo? Linha, você tá me tirando a pagoda, é? Não. Cuidado, viu? Vou continuar um pouquinho. Só sai daí quando eu mandar. Ela vai ver agora, essa velha mexerica. Ela vai ver agora. E assim surgiu o nome do bairro Barolinho. Como surgiu o nome do seu bairro?